Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou falar sobre BIMs de cartões de crédito. A sigla BIM significa Bank Identification Number e é composta pelos seis primeiros dígitos do cartão e é utilizado para identificar o cartão, bem como a empresa emissora. Os demais dígitos identificam o titular individual da conta. O primeiro dígito do BIM é chamado Identificador da Indústria Principal e é utilizado para identificar o ramo da empresa emissora do cartão. Se o BIM do cartão começa com o dígito 1 ou 2, o cartão foi emitido por empresas aéreas. Se o dígito inicial for 3, são companhias de entretenimento e viagens. 4 e 5, que são os mais comuns, identificam cartões emitidos por instituições financeiras. Dígito 6, identificam cartões emitidos por bancos ou cartões próprios de varejo. Dígito 7, identificam cartões emitidos por companhias de petróleo. Dígito 8, companhias de telecomunicações. E dígito 9, identificam cartões emitidos por instituições do governo. Os outros cinco dígitos que compõem o BIM identificam a empresa emissora do cartão. É comum que algumas empresas possuam mais de um BIM quando possuem diferenciações de cartões, como ouro ou platina. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.bluesoft.com.br. Não deixe de dar o curtir nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho